Bom dia, daremos início à 27ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. Passamos aos itens da lista. Item 1, processo 48500-002767-2021, requerimento administrativo interposto pela Imetame Termoelétrica Limitada. Diretor Ricardo, o diretor Diácono Francisco Bássio Almeida não participará do sorteio do item 2, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. É o processo 48500-004899-2021-68, pedido de reconsideração interposto pelo deputado federal Weliton Prado e pelo deputado estadual Elismar Prado, em face da resolução homologatória número 3046 de 2022. Diretor Elvio. O diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 3, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Diretor Elvio. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 4, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. É o processo 48500-00715-2022-71, pedido de reconsideração interposto pela State Grid Brasil e o holding SA, em face da resolução homologatória número 3050 de 2022. Diretor Ricardo. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 5, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. É o processo 48500-0013-25-2022-19, pedido de reconsideração interposto pela State Grid Brasil holding SA, em face da resolução autorizativa número 12.177 de 2022. O diretor chamado 11.178 de 2022. O diretor Ar 1948 é suficialidade número 11.171. pequeno programa de lentidão no sistema Bom, nós vamos precisar interromper a sessão de sorteio para poder reiniciar o sistema voltamos em seguida retornamos vamos dar continuidade à 27ª sessão do sorteio público ordinário de 2022 tivemos um problema no sistema e agora vamos então continuar a sessão é o item 5 cujo diretor Alvio Neves Guerra não participará do sorteio conforme estabelece o artigo 50 a norma de organização anel número 1 é o processo 48500-001325-2022-19 pedido de reconsideração interposto pela State Grid Brasil Holding SA em face da resolução autorizativa número 12.177-2022 diretor Ricardo o diretor Diácono Francisco Bássio Almeida encontra-se impedido de relatar o assunto do item 6 conforme estabelece o artigo 11 da norma de organização anel número 1 o diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 6 conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1 é o processo 48500-0059-52-2022-29 pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Abrat em face do despacho 1762-2022 diretor Elvio item 7 processo 48500-0062-15-2022-43 pedido de impugnação com pedido de cautelar interposto pela Coppel Comercialização SA em face de decisão da CCE diretor Ricardo item 8 processo 48500-0062-19-2022-21 pedido de impugnação interposto pela Ideal Energia Comercializadora Limitada em face de decisão da CCE diretor Elvio o item 9 será distribuído por conexão aos processos 48500-0052-72-2019-18 e outros sorteados ao diretor Elvio Neves Guerra na 44ª sessão de sorteio público ordinário de 2021 tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel número 18 são os processos 48500-0050-60-2019-22 558-2019-53 552-2019-86 e os 551-2019-31 aplicação de penalidade e ditalícia às empresas Bonfim Geração e Comércio de Energia SPSA e outras em decorrência de descumprimento do cronograma de implantação otorgado das usinas termoelétricas Bonfim, Cantar, Pau Rainha e Santa Luz diretor Elvio Neves e tem 10 processos 48500-003206-2020-39 e outros alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Serra do Assuruá 1 a 24 diretor Diácono e tem 11 processos 48500-0057-16-2017-45 e o 5715-2017-09 autorização para a NF Energias Renováveis SPL Limitada implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Panorama 1 e Panorama 2 Diretor Ricardo Item 12 processo 48500-002455-2011-16 extinção da concessão para exploração da UHE Buritis e das pequenas centrais hidrelétricas Lençóis, Chibarro, Gavião Peixoto e Capão Preto Diretor Diácono Item 13 processo 48500-002456-2011-61 extinção da concessão para exploração das usinas hidrelétricas Monjolinho e Socorro Diretor Ricardo Item 14 processos 48500-0013-84-2020-25 e outros transferência de titularidade das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas São João 1 a 4 e da São João 5 a 7 Diretor Diácono Item 15 processo 48500-006221-2020-39 declaração de utilidade pública para fim de desapropriação das áreas de terra necessárias na implantação da PCH Beira Rio Diretor Elvio Item 16 processo 48500-003475-2020-03 declaração de utilidade pública complementar para fim de desapropriação das áreas de terra necessárias na implantação da PCH Cavernoso 3 Diretor Diácono Item 17 processo 48500-00325-2016-53 declaração de utilidade pública em favor da RGE Sur distribuidora de energia Diretor Diácono Item 18 processo 48500-003620-2021-2018 declaração de utilidade pública em favor da COELBA Diretor Elvio Item 19 processo 48500-0063-2016-2021-14 declaração de utilidade pública em favor da CPFL Paulista Diretor Ricardo Item 20 processo 48500-0062-06-2022-52 declaração de utilidade pública em favor da CPFL Piratinga Diretor Ricardo Diretor Ricardo Item 21 processo 48500-006239-2022-01 declaração de utilidade pública em favor da Ventos de Santo Antão Energias Renováveis S.A. Diretor Ricardo Diretor Ricardo Item 22 processo 48500-006154-2022-14 declaração de utilidade pública em favor da ACAUAM Solar Energia SPE limitada Diretor Elvio Item 23 processo 48500-006204-2022-63 declaração de utilidade pública em favor da Energisa Rondônia Diretor Elvio Item 24 processo 48500-00624-2022-27 declaração de utilidade pública em favor da Russas Energia Solar SPL limitada Diretor Ricardo Item 25 processo 48500-006-2022-1991 processo 48500-006-4931-2019-91 alteração da resolução autorizativa 8.313-2019 Diretor Elvio Item 26 processo 48500-002842-2022-13 autorização autorização e estabelecimento de parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da transmissora José Maria de Macedo de eletricidade S.A. Diretor Ricardo Item 27 processo 48500-0044-91-2022-77 requerimento administrativo interposto pela gralha azul transmissão de energia S.A. Diretor Diácono O processo será distribuído ao diretor relator sorteado anteriormente diretor Diácono Francisco Bárcio Almeida tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anel nº 8 processo 48500-00213-2021-60 requerimento administrativo interposto pela JP Mesquita e Companhia Limitada em face do despacho nº 1428-2022-2022 Diretor Diácono Os processos sorteados na sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação em reunião pública Dessa forma declaro encerrada a 27ª sessão do sorteio público ordinário de 2022 Muito obrigado Bom dia Obrigado.